Oi gente, tudo bem com vocês? A minha voz está assim porque eu acabei de acordar, aí eu não consigo falar mais alto que isso. Então é o seguinte, eu tô terminando de se arrumar aqui já, já troquei aqui de roupa. A gente fez as coisas básicas, né? Tipo escova o dente, as coisas básicas, oração, tudo mais, né? Falta só eu aqui arrumar essa cama porque eu acho que eu vou arrumar quando eu chegar. Porque assim, agora eu acordei cedo, tipo seis e pouco, só que quando vai ver já é sete horas, entendeu? E tipo assim, meu cabelo, eu vou tão arrumada nele, com certeza eu vou preso, né? Então assim, vou mostrar meu look do dia aqui, aí eu vou virar e mostrar aqui as coisas que nem... Pra eu, essa roupa aqui, ó, eu coloquei um dia antes, entendeu? E é o seguinte, hoje é dia de tirar sangue, então eu tô com oito horas de jejum, eu preciso levar alguma coisa pra comer, porque de lá mesmo eu vou ficar por lá, tipo agora é sete horas, né? Aí eu vou tirar sangue e já direto lá eu vou ficar pra nove horas fazer a sessão de peeling, né? Pra ser mais exata vai ser um clareamento no joelho, tá? Vou mostrar pra vocês o antes e o depois. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar lá, porque eu já falei isso pra ela, ela falou que não pode ser filmado lá. Mas ela falou que disse que pode tirar fotos, então eu vou tentar ao máximo aqui. Aí eu posso estar falando isso em um vídeo separado, tá bom? Por isso eu vou fazer um lanchinho bem rapidinho aqui. Por certo, vai ser um ovo mexido, né? E eu vou arrumar minha bolsa ainda pra ir e pegar o dinheiro pra poder levar, não é mesmo? Porque como que vai pagar sem dinheiro? Olha a minha cara de sono. Mas assim, daqui a pouco eu já melhoro, tô sem café na manhã, então bora lá pro meu dia de hoje. Olha só, esse daqui é o meu look de hoje, porque como eu vou de bota, porque eu falei assim, ó. Eu vou ver quantos graus que tá pra eu poder ir dessa bota aqui de cano até aqui, né? Aí eu falei, deixa eu ver quantos graus que tá pra não passar vergonha na rua, né? E realmente tá 11 graus agora, então assim, dá super certo de ir com essa bota aqui, entendeu? Aí o que acontece? Eu vou arrumar meu cabelo, acho que eu vou colocar aqui do lado. E aí eu vou vestir aqui essa minha blusa aqui, essa jaqueta aqui na verdade. E a máscara já tá bem, já tá aqui, ó. E ali é que as coisas, eu não vou nem arrumar nada, tá? Não vou nem arrumar. O que eu vou fazer só é abrir essa cortina aqui, é deixar a janela aberta. E ali, eu não sei se eu tava querendo quicar a mochila ou entre a bolsa, mas eu vou ver certinho. Gente linda, agora eu estou aqui. Já tirei o som de sangue, né? E agora eu vou, já estou aqui na parte do, pra fazer o peeling. Ai, ai. Estou animada pra fazer, que é bem lindo aqui. Vou tentar filmar o jeito que é aqui, é bem lindo aqui, muito lindo mesmo. E aí 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 Continuar Continuar meu dia Eu vou fazer o que? Gravar o vídeo de crochê Tá? Eu vou fazer isso Daí depois eu vou repassar E passar o condicionador aqui Eu vou só mostrar pra vocês O qual que eu estou usando Qual que eu vou usar Tanto de condicionador de shampoo E tanto também de creme de tratamento, tá bom? E depois no final Qual creme que eu for usar Aqui na De creme de pentear Só isso que eu vou mostrar Não vou mostrar o procedimento Porque já tem vários vídeos aqui no canal Tá? E o outro Senão eu começo a falar Aí ó Já deu já 1 minuto e 40 aqui, né? Então não dá certo Depois eu vou voltar aqui Pra falar com vocês certinho Sobre o que eu achei do peeling A princípio, né? No caso Tá? As primeiras impressões Aí eu vou fazer um vídeo separado Falando tudinho E aí eu conto pra vocês Por que que não posso Depois eu conto nesse vídeo ainda O por que que eu não posso Mostrar agora E nem falar nada sobre isso, tá? Porque é um processo assim De alguns dias Vamos lá Eu vou mostrar pra vocês Lembrando que Esse shampoo e condicionador Veio na minha Uau Box, tá? Do mês Do último Uau Box Que teve Quase que eu renovei Porque veio um Shampoo e condicionador, sabe? Eu vou mostrar aqui certinho Deixa eu ver Olha só Esse aqui é da Lumina, tá? Eu sempre deixo de ponta cabeça Porque eu acho mais Acho melhor Ó O shampoo Então eu vou lavar o cabelo Com o shampoo Tá? Aí depois É... No final eu vou fazer O condicionador Que é o condicionador, né? Antes disso Eu vou passar o... Eu vou passar Esse daqui, ó Que é... É... Que eu comprei aqui Faz meses já Aqui na... Uma pessoa aqui Vizinha da... Aqui de casa Essa máscara aqui Que é da mesma linha, tá? Então assim Faz meses mesmo Que eu comprei Eu não... Não tá nem aberto ainda Eu vou pegar E colocar no pote de vidro Que eu tenho aqui Pra fazer exatamente isso, tá? Que nem o potinho de vidro Deixa eu ver onde tá aqui Aqui, ó Esse é o pote de vidro Que eu já comprei Um desse chacê, né? Que fala Aí eu vou colocar Eu comprei, na verdade Dois em seguidas Então eu vou colocar aqui, ó Um cheio de poeirinha Vou colocar aqui dentro E vou passar ele normal, tá? Eu vou deixar aqui Uns 20 minutos Por aí Não vou deixar muito tempo, não Vou colocar as duas toucas Já tem um jeito Que eu faço aqui O banho de creme Se vocês quiserem Um atualizado Vocês comentem aqui Nos comentários Comente nos comentários Ai, nossa Comente aí Pra eu saber Se você quer um atualizado Sabe? Então eu vou fazer Esse procedimento E também vou aproveitar E já gravar o meu vídeo Continuar gravando o meu vídeo Continuar não Fazer o meu vídeo Hoje de crochê, tá? Olha só Já coloquei aqui Eu só vou deixar 20 minutos Porque esse daqui Fica muito cheiroso o cabelo Muito Tipo assim É que encobre o perfume Que for usar Então assim Eu não quero isso Então eu vou usar Só 20 minutinhos Já repassar o cabelo E passar o condicionador Esse daqui Eu já vou jogar fora E é o seguinte Deixa eu voltar aqui Eu não sei exatamente Quantos minutos Está ficando agora Esse vídeo Mas o que eu vou fazer Eu vou fazer Esse procedimento no cabelo E eu vou depois Já gravar o vídeo Do canal de crochê Então assim Eu não vou gravar Mais nada por hoje Tá? Então eu já vou Finalizando o vídeo Por aqui Antes disso Eu vou falar sobre O que eu achei do peeling Ó Primeiramente O local Eu achei muito maravilhoso Assim Achei muito lindo Confortável Me sentir assim Bem Me sentir bem Com o lugar E com a pessoa Também que atendeu No caso É só ela mesmo Que faz esse tipo De procedimento Então Só estava ela lá Pelo que eu Eu não vi mais ninguém lá Tanto é que É tão organizado Também Isso é uma coisa positiva Porque Eu gosto de organização Então assim É muito organizado Tipo Não tinha aglomeração Não tinha Mais gente esperando Sabe? É muito Muito mesmo É porque eu cheguei É adiantada Eu cheguei Além de chegar Nove horas mesmo Eu cheguei Era quase Oito e meio Por conta que eu fiz o exame E já fiquei lá Por lá mesmo, né? Então Ainda bem que eles lá Deram umas bolachinhas Lá na parte dos exames Eles deram duas Para mim Duas Duas doces E duas salgadas Então assim Deu para equilibrar Sabe? Porque eu já tinha ficado De jejum Então Isso foi muito bom Positivo, né? E O que eu achei? O peeling eu achei Diferente Vamos dizer assim Eu achei que ia Tipo Ter mais Tipo Eu achei que ia ficar Cavando mais A minha pele Sabe? O que foi o procedimento? A princípio foi Ah não Acho que eu não vou contar Nesse vídeo não Como foi Mas eu vou falar A experiência que aconteceu Eu gostei Só que eu achei Que ia demorar Mais tempo Eu fiquei Cinquenta minutos fazendo A pessoa quer ficar o que? Três horas deitada? Não Tá É que eu achei que ia ficar Mais tempo E ia tipo assim Ia ter que fazer Mais procedimentos Sabe? Mas assim Eu gostei A princípio Assim Eu tenho que ficar Aqui Tem uma pomada Que tá No joelho Eu vou mostrar Tudo certinho No vídeo Separado O antes É Vou contar tudo Durante Pra vocês Verem certinho Cada produto Que foi colocado Tá? E também Vou colocar Talvez Até o valor Pra vocês Verem Não sei Depende É Tá Eu posso até Colocar o valor É Pra vocês Porque não é uma coisa Assim Barata Entende? Mas né Como já estava Eu tava Mais de dez anos Tentando fazer Algum procedimento Assim De clareamento Eu Porque tava bem Mais Tava no joelho Todo Sabe? Agora que Aí eu fui Nesses dez anos Que eu fui cuidando 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 Aí foi diminuindo Diminuindo Só que daí Chegando essa bolinha Ou eu não continuei O tratamento Porque eu passava Um A pomada Aí a minha pele Acostumava Então eu trocava Então eu fiquei assim Eu fiquei em várias coisas Sabe? Mas o que eu mais passei Foi hipoglose Bepantol Pomada de Bepantris Bepantol lá E o hipoglose mesmo Eu usei Eu usei até Ah não Eu usei Eu fui até na dermatologista Nossa Qualquer coisa Eu posso até contar Em outro vídeo Separado sobre isso Tá? Então é isso Esse foi o procedimento Eu gostei por enquanto Eu gostei por enquanto Eu só achei que ia demorar mais Mas eu gostei a princípio Tá? Eu não sei dizer o jeito Que vai ficar mesmo Porque vai depender Da minha pele Pra agir Esse produto que ela colocou aqui É Eu tenho que fazer Quinze dias Um outro procedimento Eu vou falar isso Em um vídeo separado Bem certinho Porque senão Esse vídeo vai ficar muito longo E vai ficar meio Estranho Mas a princípio Eu gostei de fazer o peeling Tá? Então esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Não se esqueça De deixar o seu joinha É muito importante Sua avaliação E o seu compartilhamento Dos vídeos também Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON